Um mês rodando de Jeep Renegade aí, vou falar pra vocês aqui tudo né, sobre esse primeiro mês É claro, não tem muita coisa ainda né, porque um mês é pouco tempo, mas já dá pra saber média de consumo, valor de seguro né, basicamente E... é isso Eu sou aqui de São Paulo né, acho importante frisar, estou ainda aqui em tempo de quarentena, ou seja, não é minha vida normal né É... por mais que a minha vida normal seja diferente da maioria das pessoas, porque eu trabalho em casa, independente de pandemia, eu sempre trabalho em casa Então isso impacta também no consumo do meu carro, obviamente, porque eu não fico pegando trânsito pra ir voltar do trabalho todo dia né A minha rodagem é mais fora de horário de pico, então isso impacta obviamente o consumo e a manutenção também do carro, tá certo? Então vejam só galera, esse primeiro mês que eu rodei aí com o carro, vocês estão vendo aqui o número de consumo geral né Eu sempre completo o tanque a partir do meio, nessa última rodagem 8.7 km por litro né, nesse último meio tanque 174 km, tá certo? No total foram 1.092 km rodados e 8.3 km por litro no álcool, isso aqui é a minha média real hoje né, com o carro, tá certo? Bom, aqui né, preço médio por litro aqui dos meus abastecimentos 2.95 por litro de álcool né Eu gastei 315 reais e 32 para abastecer 107 litros, isso em um mês né Percorri 912 km aqui né, assim a distância média medida entre, isso aqui é pra quem faz média de consumo sabe do que se trata né Basicamente isso daqui é a distância percorrida desde o primeiro abastecimento, eu enchi o tanque e eu zerei essa distância Rodei, fui anotando aqui na minha planilha, olha só Essa planilha aqui ela é bem completa pra poder fazer essas análises né, quantos quilômetros estava e tal, é daqui que eu tiro né Então, distância de odômetro 912 km percorridos, então foram 8,5 km por litro no álcool né Que dá um gasto de 35 centavos por quilômetro, isso aqui curiosamente é um centavo a mais do que eu gastava com a Tigo sem GNV 34 centavos por quilômetro na Tigo na gasolina, pra você ver né, como é que essa relação ela é precisa Tudo bem que os dados são de uns anos atrás também né, mas não variou tanto o preço da gasolina O preço do álcool sim, o preço do álcool chegava a bater 2,4, 2,30 uns anos atrás né Mas a gasolina 4,10 é a mesma coisa que eu pagava alguns anos atrás, isso é muito curioso Então, qual que é a conclusão aqui, o Renegade no álcool faz a mesma coisa que a gasolina Que a Tigo na gasolina fazia né E mesmo o GNV, vocês lembram né, quem viu aquele vídeo GNV enganação Eu gastei 33 centavos por quilômetro de GNV né, pelo meu uso e tal Eu expliquei bastante sobre isso naquele vídeo né Por usar bastante gasolina por questão de estrada Então o resumo da ópera é isso aqui ó, 35 centavos por quilômetro Ou seja, é a mesma coisa, o mesmo consumo que eu tinha na Cheritigo Com ou sem GNV, o gasto tá sendo o mesmo né Comparando com o Renault Kwid, pra quem acompanhou aqui também O Renault Kwid gastava 22 centavos por quilômetro né Ou seja, 13 centavos a mais pra andar de Jeep e não ter dor nas costas nem no joelho No meu caso aqui, pra mim que tem 2 metros de altura, vale muito a pena E ficar registrado pelo menos nesse primeiro mês aqui Parece ser um grande mito essa história de que o Renegade é gastão né Se você souber dirigir ele, vai fazer o mesmo que a Tigo fazia por exemplo O mesmo gasto que você tem na Tigo, você vai ter no Renegade manual né Tigo manual, Renegade manual Então, porra, não bebe tanto assim né E detalhe hein galera, ar ligado 100% do tempo 100% do tempo vidros fechados né Vocês sabem como eu sou com esse negócio de Covid Olha aqui ó Um cara que usa uma máscara dessa, você acha que tá preocupado com Covid ou não tá Eu tô muito preocupado com Covid Então nem a pau que eu ando com o vidro aberto por aí na roupa Os outros respirarem e vim ar aqui pra dentro Não, vidro 100% fechado né É claro que eu tenho minha tática, eu vou fazer um vídeo aí também Como tudo na vida eu tenho uma tática Eu não faço como todo mundo Porque justamente pra tentar economizar combustível né É o think different né Então galera, ar ligado o tempo todo Inclusive as vezes quando eu paro pra lavar o carro Eu deixo ele com o motor ligado E o ar ligado também Porque eu fico aqui dentro né Então vocês estão ligados qual que é o uso É o uso do vidro sempre fechado É claro que as vezes eu desligo o ar por causa da minha tática Eu fico muito gelado, eu desligo ele um pouquinho Espero esquentar Esquentou um pouquinho ali E já liga de novo né Essa é a minha estratégia aí que eu vou detalhar mais a frente Mas 8,5 por litro Assim, uso misto né Urbano É urbano né Eu não peguei nenhuma estrada Não saí de São Paulo Mas não é aquele uso urbano de trânsito Como eu já falei né Eu acho que é uma média boa né Com o ar ligado galera Porra, 8,5 no álcool Renegueidão aqui Ah moleque Troféu pé de anjo pra mim Pé de pena O fato de eu ter rodado só com etanol nesse primeiro mês É porque eu moro em São Paulo capital E aqui o etanol é extremamente barato Comparado com a gasolina né Porque as indústrias de produção de etanol Estão no estado de São Paulo e tal Então assim, fica mais barato que no resto do Brasil né Aqui a gasolina tá em torno de 4,10 reais E o álcool na casa de 2,90 né Pra vocês terem uma ideia de proporção aí Por isso que eu optei por abastecer com etanol Só o primeiro tanque que foi etanol aditivado né Depois o restante foi sempre etanol comum E agora né Vocês vão acompanhar aqui toda essa média Tudo com álcool e sem militec ainda Eu só tô usando aqui As minhas táticas de direção econômica Nesse Renegade que tem campo e manual Tá certo Isso aqui faz uma diferença brutal no consumo Especialmente pra esse ano aqui desse carro Que é 2016 né Versão Sport Flex 1.8 Se for automático Realmente a média vai ser muito menor Porque o câmbio dele é muito mal dimensionado né Faz a galera trocar a marcha em 3.000 giros Pra vocês terem uma ideia Nem subida eu chego a 3.000 giros Com esse carro Vou até 2.000, 2.500 No máximo Meu uso no plano dele Em 1.250 giros Já tô trocando a marcha Então isso faz uma diferença brutal no consumo né E aí galera Depois desse primeiro mês Segundo mês Agora eu vou abastecer ele sempre com gasolina E vou trazer as médias Nos próximos vídeos Vocês vão ver né As médias de consumo da mistura né Porque esse primeiro tanque vai ser metade álcool Que já tá no tanque Metade gasolina Depois vai ser 75% gasolina E 25% álcool E por fim 100% gasolina né Sendo que a gasolina brasileira Já vem com um pouquinho de álcool né Isso aí a gente sabe Mas enfim Basicamente é isso Tá certo? Eu acho que uma coisa que vale a pena mencionar É o seguro né O seguro desse carro aqui 2.200 reais Tá certo? Perfil aí de Não temos menores de idade em casa Não temos pessoas entre 18 e 25 anos né Todo mundo adulto e tal Então O seguro obviamente fica mais barato né E é um seguro assim Completo né Colisão, roubo e furto Só que a técnica que eu sempre uso nos meus carros É colocar a franquia Marjorada né Aquela franquia de maior valor Que nesse caso desse carro aqui É 6 mil reais a franquia Por que que eu coloco isso? Porque isso faz o preço do Prêmio do seguro Cair bastante E como pela experiência aí Já são 15 anos Dirigindo sem nenhum sinistro Sem nunca ter que pagar a franquia Então vale a pena né É um risco Porque pô Se der uma merda Uma merda grande Aí a gente paga a franquia Porque senão a gente vai economizando Todos os anos no prêmio né E isso daí é uma coisa É uma estratégia que eu adoto né Porque como eu sei que é muito difícil A chance de acontecer um evento Que eu precise acionar o seguro Pra batida né Pra colisão Essas coisas Então beleza Eu assumo o risco de pagar Uma franquia maior se acontecer É a minha estratégia tá Vou pagar prêmios menores Porque senão eu vou ficar A vida inteira pagando prêmio alto E nunca vou ter o evento Do sinistro Então eu tô jogando dinheiro fora né Mas eu achei um valor bom né Claro que aquilo que eu disse Já num vídeo aqui né Cotar sempre com corretor Nunca fazer seguro aí Nessas online Que não compensa Não adianta Fica mais caro né Quando você vai no corretor Corretor ele cota E ele consegue um valor menor De seguro E isso eu acho que é maravilhoso É muito bom né E Bom No caso aqui desse carro Era o seguro que era do Renault Kwid Que eu passei pra ele Paguei a diferença né Normalmente você tá comprando carro Você vai fazer isso E o detalhe é que é um seguro classe zero Um seguro novo Porque antes do Kwid Eu não tinha seguro em nenhum carro né Porque a Xeritigo não fazia Eu tive no passado né Enfim Aí galera Tem que acompanhar aqui o canal pra saber Mas basicamente é isso Você tá comprando o Renegade Nunca teve seguro Dois pau e duzentos Foi o que eu paguei Aqui na cidade de São Paulo né Lembrando que meu carro não fica na rua Tenho garagem com portão automático né Não uso pra ir trabalhar Porque eu trabalho de casa Não estudo também Então eu não vou pra faculdade É um carro usado pra lazer né Esse que é o uso real do carro É um carro de lazer Então ficou aí nessa média De dois mil e duzentos reais Eu achei barato Porque há uns anos atrás aí O último carro que eu tinha feito Sem seguro né Um dos últimos Três pau e seiscentos Ficou seguro Porque eu já tinha a classe de bônus seis né Que era o Fox Highline Que eu tinha na época Então você pensa só Isso aí há quatro anos atrás Três mil e seiscentos reais É equivalente a uns cinco e seis Hoje né Com a inflação Então seguro Você vê que o seguro do Renegade Ele não é caro Não é caro mesmo Ainda mais que é uma SUV né Se comparar um Fox Por exemplo Que é um carro Um hatch Com uma SUV A SUV tá mais barata Do que o hatch Há três quatro anos atrás Sinal que o seguro desse carro aqui Tá ok Bom aqui nesse período né Olha só Foi isso aqui A nossa conhecidíssima planilha né Oitocentos reais de higienização Antes de tirar o carro Da concessionária né Aí eu tinha aquele pneuzinho Que tava meio ruimzinho Meio cansado né Fez ele Balanceou Fez o rodízio Meio a três cinco reais né Aqui tem as minhas lavagens né Toda semana eu faço lavagem Do carro praticamente Eu abasteci Já mando lavar Isso aqui é uma estratégia minha Pra deixar o carro sempre limpinho né Tô adotando essa mesma estratégia Pra casa também Mesmo que ele não esteja muito sujo ainda Já passo uma água Que ele tá sempre limpo o carro Isso é agradável demais né Dezessete reais cada vez Sendo que da última vez Tinha uma promoção lá Leve Leve três pack dois né Então Basicamente é isso Fora isso Parcela do seguro né Óbvio que eu parcelei a diferença aí Cento e oitenta e seis reais né Tô adotando aquela estratégia Dá pra Tem desconto à vista Eu pago à vista Se não meu amigo Eu parcelo né Quando dá pra parcelar E aí aqui a parcela do PVA né Seiscentos e noventa e quatro reais É dois mil e vinte Não Dois mil e oitenta reais O PVA desse carro né Aqui em São Paulo Tem um desconto ridículo De três por cento Pra você pagar à vista Eu pagaria à vista Só que mano Janeiro aí Teve alguns problemas Em dezembro Então Tava sem liquidez né Parcelei o PVA Tá certo Total dessa grana aí Que eu gastei com o carro Isso aqui que mostra Por que o carro é um passivo né Dois mil e trezentos e oitenta e três reais Gastos nesse primeiro mês É óbvio que aqui tem um monte de coisa Que não vai ter todo mês né Só a parcela E o pneu aqui ó Já deu mil e pouco Mil e trezentos Podemos dizer que foi mil reais né Só que essa Essa higienização aqui É uma coisa também que eu vou fazer Nos meus carros A cada dois anos né Não é higienização Mas é uma lavagem detalhada do carro Esse daqui por exemplo De oitocentos reais É um negócio que tem Espelhamento de pintura Além da impermeabilização dos bancos Os outros detalhes Polimento né Então isso aqui Depois de um ano Eu renovo né Nesses oitocentos reais Já tá incluso Então eu só vou mexer com isso de novo Em dois mil e vinte e dois né Ou seja Não é um gasto mensal né Isso aqui também Esse mês Daqui a pouco Eu vou ali né Daqui a pouco eu vou ali Tá certo Botar mais dois pneus novos Pra ficar com os quatro novos Porque os dois da frente Ficam descalibrando né Inclusive isso é um detalhe Importante no consumo Eu uso a calibragem Econômica do carro né Que são trinta e oito libras Conforme tá especificado Aí no manual Então basicamente Podemos dizer aí Que de gasto recorrente Mesmo Oitocentos E tal É uns Quinhentos contos Nesse primeiro mês né Vamos ver A projeção agora Vai ser pro segundo Segundo mês né É óbvio né galera Que nesse mês Ainda não teve mecânico Não teve nada disso né Inclusive isso é uma coisa curiosa Porque faz um mês Que eu não abro Nem o capu do carro Pra não dizer que eu não abro De vez em quando A cada 15 dias aí Abro o capu uma vez Pra verificar Nível de água Nível de óleo né Mas como esse carro Tem alguns monitoramentos Até isso é dispensável Porque ele avisa né Mas isso é legal também Você tem um carro Que você não precisa mexer Nessas coisas Tchau 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 Tchau